Olá pessoal, vamos estar chegando aí, esquentando esse nosso encontro, mais um Conversa de Benzedeiras, né? Toda terça-feira, 18 horas. Eu até entro um pouquinho antes, que é para dar aquela esquentadinha, para vocês perceberem que a gente está aí ao vivo, né? A gente está começando mais um encontro, então vamos chegar chegando que hoje a prosa vai ser boa também. O som está bom, estão dizendo, estão dizendo também que a imagem está legal. Vou pedir para que vocês coloquem a cidade de vocês, a cidade ou o país, né? Porque a gente tem recebido muitos visitantes de Portugal e outros países, que eu estou achando muito legal, muito legal mesmo. Então, coloca a tua cidade aqui. Olha, até que horas? Depende, né? Depende muito do nosso convidado, da nossa convidada, né? Mas se é isso que você está perguntando, vai mais ou menos até 18h50, por aí. Mas também, se vocês têm que entrar e depois sair, tudo bem, porque eu vou deixar no IGTV, tá? Então, mesmo que vocês entrem depois, vai estar gravadinho ali para vocês, tá? Bom, como vocês sabem, eu sempre peço para vocês correrem lá rapidinho, pegar aquele copo d'água. Alguém aqui lembrou do copo d'água? Coloca aqui para mim, se você está com o copo d'água ou uma jarra d'água para a gente depois fazer as orações, né? Indo já para o finalmente, né? Um terço, dois terços. Quando está faltando aí para completar três terços, a gente começa a fazer as rezas e são rezas muito poderosas. Então, coloca aqui, por favor, quem já pegou a água, quem não pegou o copo d'água ou a jarra, corre lá rapidinho e pegue. Pegue porque a gente vai começar agora. Coloca a tua cidade por gentileza, coloca também um monte de coração aqui. Você já pegou teu copo d'água para a gente fazer as rezas no final e você está com a água abençoada. Se não fez isso, corre lá, que a gente já vai começar o nosso super programa, tá? Bom, gente, vamos lá. Coraçãozinho aí para agitar mais uma conversa de benzedeiras. Para quem não me conhece, eu sou Cris Menberg, benzedeira de ancestralidade, bisneta de benzedeiras e idealizadora e organizadora do benzimento Terra do Bugio, tá? Então, fica anotado aqui que dia 5 do 9, 5 agora, entrando de setembro, domingo das 9 às 11 horas, nós temos mais um benzimento presencial na Terra do Bugio, em São Roque. E como vocês sabem, toda segunda-feira nós temos o benzimento à distância, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, o grupo, né? Fechado também, pelo Benzer Benzer. E de 15 em 15 dias nós temos também o benzimento para os bichanos, para os pets, né? Então, às vezes, eu prefiro falar bichano, porque às vezes não é o pet, né? Às vezes é a vaca leiteira, como se usava antigamente e como se usa na roça até hoje, né? Então, tem muita gente que já vivenciou isso e eu moro na roça e eu benzi muito bicho por aí, viu? É a vaca que vai parir, é a vaca que está secando leite e assim vai, né? E a cabra e assim vai. Então, gente, agora dia 5 a gente tem domingo. Domingo agora nós temos o benzimento presencial, tá? Anota aí. Então, vamos lá. E dando continuidade, eu sou também professora e palestrante de ancestralidade e benzimento e dicas da benzedeira. E fica super esperto, porque vai vir muita novidade boa por aí. E vai aparecer umas coisas que vocês vão gostar, viu? Então, vai acompanhando tanto o Facebook quanto o Instagram, que tudo é colocadinho ali, tá bom? Mais coraçãozinho para a internet. O Instagram reconhecer que esse programa é super bacana, ok? Coloca a tua cidade aqui e me diga se o som está bom e o áudio também. Dando continuidade, sou terapeuta vibracional sensitiva e o meu foco é que você descubra e que a gente possa estar descobrindo juntos a sua vibração de nascença, né? Por quê? Porque você vibrando na sua própria energia, na energia que você tem, assim, a mais importante de todas, Obviamente, essa energia é aquela que mostra a sua missão de vida, né? E você acaba criando com esse desenvolvimento todo um escudo de proteção contra os males aí da vida. E a gente também vai trabalhar nessa terapia vibracional sensitiva, os padrões repetitivos, os obstáculos, né? E alguns rituais de conexão com a sua ancestralidade, porque é sempre muito bom a gente agradecer os nossos ancestrais, porque senão nós não estaríamos aqui, não é mesmo? E quanto mais a gente agradece, pede perdão e assim vai, a gente consegue fluir a nossa vida, abrir nossos caminhos e é de nosso dever e direito buscar essa felicidade e sermos pessoas prósperas, ok? Esse Conversa de Benzedeiras que eu faço toda terça-feira aqui pelo Benzeiro, Benzeiro Instagram, ele tem, quando surgiu essa ideia, né? Sabe aquela coisa que você recebe, assim, do ladinho, uma mensagem, olha, e veio assim, de repente, Conversa de Benzedeira e foi assim, tá sendo cada vez melhor e sempre um convidado muito especial, né? Que tem a ver com benzimento, é uma benzedeira ou um benzedor, mas tem exatamente o objetivo de trazer pra vocês o conhecimento, né? As belas histórias e a força da reza no final, pra gente poder aí ficar cada dia melhor e conhecer e trazer de volta essa cultura perdida com o tempo. Então, se você ainda não pegou o seu copo d'água, se você ainda não está com a sua jarrinha d'água, ou jarrona d'água, corre lá que dá tempo, porque a gente vai receber as rezas da nossa convidada e também as rezas aqui da Terra do Bugio, tá? Pra gente continuar aí essa semana, tá bom? Eu sempre vou trazer uma curiosidade antes de chamar a convidada especial, né? Vocês sabiam que a faca é utilizada e utilizada muito em alguns benzimentos, juntamente com alguns talos de mamona ou qualquer outro ramo verde? Isso vocês sabem, mas a gente sempre lembra da arruda, né? Falou de arruda, a gente lembra da benzedeira. Mas a faca também é uma ferramenta muito utilizada por algumas benzedeiras. Eu gosto, né? Eu gosto e também substituo a faca com a própria espada de São Jorge, que não deixa de ser uma faca. E é exatamente o objetivo, né? Que tem essa simbologia do corte da doença. Aquele mal que está no corpo, né? A doença que está fazendo mal. Vocês sabiam disso? Então, a faca tem esse objetivo, né? Impedir que a doença avance no corpo. Como é o caso, por exemplo, das doenças como o cobreiro e a irisipela. E aqui na terra do bugio presencialmente, nós recebemos muita gente, além de todas as outras doenças, que graças a Deus a gente tem tido aí prosperidade, né? Na ajuda sem custo nenhum, para aqueles que aparecem no dia. Mas o problema de pele, ele tem sido assim, direto. Muito demais, demais da conta, né? E aí, a gente acaba usando algumas ferramentas para fazer o corte e parar que essa doença continue na pele, que esse cobreiro continue na pele, tá bom? E se der tempo, lá no final, eu vou trazer para vocês uma reza, exatamente para trabalhar o cobreiro. Ela é muito interessante. Agora eu vou falar sobre a minha convidada especial, contando assim rapidinho a história dela, né? Em 2017, a nossa convidada saiu aí à procura. Sabe quando bate aquele sino na cabeça e fala olha, eu preciso buscar um sentido para a vida, né? Um objetivo, aí o que eu vim fazer? Qual é a minha missão? E deu aquele aperto no coração dela e ela saiu mesmo pensando, puxa vida, né? Parecia que estava nascendo uma mensagem, um chamado, na verdade, né? Estava nascendo nela um chamado e um aviso, inclusive, de que ela tinha nascido para ajudar as pessoas, né? Aliás, seria muito bom que todos tivessem esse chamado. O mundo seria bem melhor e as pessoas seriam mais felizes também. Então, numa sexta-feira, a santa, por sinal, ela encontrou uma senhora que passou uma reza para ela. E na hora ela percebeu que este poderia ser o grande caminho para ela poder ajudar as pessoas. E por quê? Porque, na verdade, ela já tinha aí no DNA, de uma forma bem clara, né? Toda essa força das benzedeiras e o benzedor. Por quê? Porque o bisavô dela, o senhor José Oliveira Fonseca, trazia já esse dom de benzer. E aí ela foi buscar mais conhecimento e acabou também buscando esse conhecimento junto com os cursos do Florescês. Ela é terapeuta reikiana, os três níveis, e trabalha com aromaterapia e massagens também. Ela utiliza pedras quentes. E o nome dela é Rosimara Velasco de Grande. E a gente vai chamar a nossa convidada, só que ela não pediu para entrar. Querida, Rosimara, você precisa pedir para participar do nosso encontro, tá? Então corre lá e pede para participar do encontro, tá? Senão eu não consigo te achar aqui no nosso programa. Então ela deve... Tem gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, né? De facilidade aí mexer com internet. Olha aqui, tem uma pessoa que diz que o meu vô ensinou a cercar com alho. Trabalhava o cobreiro com alho. Eu acho que passava em volta, né? Para ele não crescer e não passar por todo o corpo. Isso mesmo. Então aqui, Rosimara de Grande, o nome dela. Entrando, eu dou as boas-vindas para todos vocês que estão aqui assistindo mais um encontro Conversa de Benvedeiras. E se você ainda não foi buscar o teu copo d'água, a jarra d'água, corre lá que dá tempo. E vou pedir também para vocês colocarem o nome aí da cidade de vocês e do país, porque eu não aguento. Eu sou super curiosa e acho o máximo estar falando aí com o mundo inteiro. Rosi! Olá, querida! Bem-vinda! Olá, obrigada! Tudo bem? Tudo e com você? Tudo jóia! Deixa eu passar um recadinho aqui para quem está assistindo. Gente, vocês estão vendo que tem um triangulozinho, uma setinha aqui embaixo, que vocês vão poder convidar as pessoas para participarem. Então convidem os amigos, os familiares, e aproveita e já convida o inimigo para ele ficar melhor, uma pessoa mais bacana, né? Também é bom. E vamos lá! Olha, aqui deixa eu só ajeitar aqui. Se alguém tiver uma pergunta muito especial aqui para a Rosimara, para a Rose, coloca no ponto de interrogação para eu poder achar depois e ler essa pergunta para a nossa artista principal de hoje, tá? Bom, vamos lá, Rose! Bem-vinda de novo! É um prazer estar te recebendo aqui em mais um encontro, né? Conversa de benzeneiras. Eu venho fazendo isso há alguns meses e está sendo muito delicioso. Estão dizendo por aí que virou até uma escola de benzimento, na verdade, né? Porque as pessoas vão contando e explicando e tudo mais. E eu gostaria de saber como que era, se você chegou a conhecer o teu avô que benzia, se você recebeu essas graças do seu avô, se você conseguiu aprender um pouquinho. Conta a sua história. É, seria o meu bisavô, né? O pai da minha avó. Então, eu não tive contato. Depois que eu passei, assim, que eu... Desde pequena, a minha mãe sempre levava em benzeteiras, em bezedor, mas ela nunca me contou nada que eu tinha um bisavô que foi bezedor, sabe? Aí, quando eu saí à procura mesmo, né? Até eu encontrei essa senhora que me passou esse benzimento pra mim. Aí, um dia, minha mãe lá em casa, ela passou e eu guardei pra mim, sabe? Ah, eu acho que eu não sei. Eu não me acho o jeito, né? Eu sei que eu tenho que ir, mas sabe quando você fica segurando, sabe? Eu fiquei assim. Aí, a minha mãe, um certo dia, estava lá em casa, na minha casa, e ela comentou, ai, o seu avô era benzedor, né? O seu bisavô era benzedor. Aí, começou a contar as graças que ele fazia, quando benzia os animais, né? Tudo, começou a contar tudo, que ele benzia as criancinhas. E aí, eu falei, nossa, poxa, eu falei, passou a minha avó, né? Que não recebeu, passou a minha mãe e veio de mim, né? Só que de mim, a minha filha já fez comigo, né? Então, quer dizer, de mim, a minha filha. Aí, eu falei, nossa, passou todo esse tempo, ninguém pecou, assim, não foi passado, né? Eu interroguei mais a minha mãe, assim, mas a única coisa que eu sei que a minha mãe passou foi o nome dele, né? E as graças que ele fazia, né? Os vencimentos, tudo. Mas, assim, coisas dele, assim, mais profundas, não foi passada. Eu até investiguei, sabe? Eu saí investigando. Investigando, né? Desculpa que dá um delay na gravação. E, às vezes, eu acho que você já acabou de falar. Então, perdão quando eu o interrompo por causa desse delay. Então, eu vou combinar com você que quando eu for falar, eu levanto a mão assim, aí você termina o teu raciocínio, não tem problema, não. E depois eu falo. Ô, Rose, não veio nenhum objeto do teu Bisa? Não, eu... Não, eu... Você acredita que eu fui tempos atrás, quando a minha mãe falou isso, né? Eu fui até na minha tia, pedi pra minha tia, pedi pra minha mãe, pedi por mais conhecidos, né? Que a família dela era Itacaritinga, né? Mas não conseguimos nada, nada, nada dele. É, é uma pena. Você tá no sul, né? Não, em São Paulo. Ah, você tá em São Paulo. Isso, é Catanduva, São Paulo. Catanduva, isso. Você tá em Catanduva, perfeito. Eu tô em Catanduva. É, porque esse sotaque teu, eu falo, bom, ou pega uma parte ali do sul, né? Mas que parece que é interior de São Paulo. É de Catanduva, isso. Catanduva. Você sente que esse resgate tá acontecendo? Você percebe que, além do benzimento à distância, que eu sei que você faz, você chega a fazer o benzimento presencial pro bairro, pras pessoas que te procuram? Sim, eu faço. Eu faço. Criança, pessoas que vêm pra benzer cavalo, animais. Todos. Desde as criancinhas até as idades mesmo. Então, pessoal, vocês viram que lá no começo eu falei pra vocês sobre o benzimento em bicho, né? E eu comecei muito em fazenda, né? Inclusive em fazenda do interior de São Paulo, até Mato Grosso. E era muito comum benzer os bichos, né? Ô, Rose, quando você faz os benzimentos, eu sempre digo que todo mundo pode aprender, porque a gente traz isso, principalmente as mulheres, né? Mulherada que tá aqui. Nós já somos benzedeiros dos nossos filhos, né? A gente pode dar um copo d'água com uma colherzinha de açúcar. Aquele copo d'água vai fazer o nosso filho melhorar, né? Então, isso é um benzimento. Você se prepara pra fazer os benzimentos e ter essa proteção? Sim, eu faço. Eu tenho as orações que eu faço de São Francisco pra Nossa Senhora, né? A Maria, o Pai Nosso. Faço ponte da guarda também, né? Primeiro de tudo, eu começo com os anjos da guarda, né? Aí depois eu venho com o Francisco, Nossa Senhora, até São Benedito, que eu tenho no meu altar de São Benedito. Vai tudo, né? Então, o que acontece é que quando a pessoa começa a benzer, e fica esse recadinho pra todos, a pessoa resolve benzer o universo, né? Acha que pode benzer o universo. Então, eu sempre falo que benzer, né? É uma prática que cada vez que você benze mais um, melhor você fica como benzedeira, mas existe uma cautela muito grande que eu digo, que é a proteção. Vocês precisam se proteger. Então, a minha recomendação, que é aquele que recebe o conhecimento de um familiar, de um... Enfim, que comece com a família, né? Benzendo a família, benzendo um filho, uma filha, uma mãe. Porque não adianta ter aquela filha enorme no portão de casa, porque a gente acaba, se não tiver uma proteção e uma prática, virando uma esponja do problema dos outros. E nós não podemos levar o problema do outro. Cada um tem o seu problema, né? O que a gente pode é ajudar. Acaba que cada benzedeira, Rose, acaba aparecendo mais um tipo de ajuda, né? Qual é o tipo de ajuda que aparece mais aí em catandula? Desculpa, Cris. Eu não entendi a pergunta. Ajudar as pessoas? É, aparece mais criança, aparece mais problema de pele, aparece uma variedade enorme de tudo que é tipo. É branche de tudo. É tudo, é bicho, é tudo. Animal, é criança. Até, inclusive, quando eu comecei, vai fazer um ano, que eu comecei mesmo, que eu abri mesmo para atender as pessoas, vai fazer um ano agora em dezembro. E eu estava aqui manipulando meus aromas, e aí ela já é minha cliente, né? A avó da criança. E ela veio desesperada, me enrose, rose. A minha filha está com a filha dela, ela está passando mal, já passou em quatro médicos, já fez ultrassom, e ela não conseguia fazer xixi. E ela não consegue, já desde ontem, sem fazer xixi. A menina chegou em gritos aqui no portão, estavam todas elas chorando, né? Aí eu falei, numa plena pandemia, sem poder atender ninguém. Aí eu falei assim, ah, eu vou abrir o portão, seja o que Deus quiser, e vou pôr elas ali, vou atender, vou ver o que está se passando, né? E vou fazer um vencimento nela. E aí eu fiz, ela pediu, né? Porque tem que pedir. Aí eu fiz. Aí daí uma hora, mais ou menos, porque ela era de outra cidade. Aí ela ligou para mim chorando, chorando e agradecendo. Rose, Rose, a minha netinha conseguiu fazer xixi. Depois de um dia, nem um médico achava que ela tinha. Nossa, a partir daquele dia, eu falei, não é, agora eu acredito e confio, que eu achava que eu não tinha esse poder, sabe? Eu tinha recebido um poder tão grande. E eu falei assim, mas não tem esse poder de curar as pessoas, né? E aí foi quando esse caso aconteceu aqui, dentro da minha casa, que aí eu falei, não, agora eu vou, agora eu tenho esse poder, tenho que assumir, tenho que ir. E aí eu fiz. Porque, na verdade, o poder não está em nós, né? Nós somos um veículo, né, pessoal? Nós somos um veículo que consegue filtrar toda essa energia, toda essa força. Então, nós somos mero veículos de cura, né? Nós não somos os grandes poderosos, a última cocada do, né, a Dali. Nós somos esse veículo. E é importante também que aquele que consegue curar, que repita, inclusive, isso várias vezes, porque senão é muito fácil a gente achar que nós somos os todos poderosos, né? E a gente recebe essa energia, a gente recebe o ensinamento de alguém, a gente canaliza essa força e aí, através dessa canalização, a gente consegue a cura, né, Rose? E por isso, cada vez que aparece alguém e a gente cura, né, mais as nossas portas se abrem, porque quando a gente ajuda alguém, parece que duas portas ficam melhores, né? Sim, verdade. Tá certo. Você já teve algum caso, por exemplo, que você não se deu, você se deu conta de que não era possível curar, né? Porque, como, por exemplo, existem benzedeiras que não fazem desobsessão, por exemplo, né? Então, é um caso mais particular de desobsessão e tem alguns que não fazem. Você faz só doença ou você faz também questões espirituais e até uma desobsessão? Não, eu não chego até esse ponto, porque eu tenho apometria também, né? Eu tenho apometria. Eu trabalhei num espaço list quando eu trabalhava com apometria, né? Mas, assim, quando é caso mais complicado, eu não me dei e ainda não deparei nem com nenhum caso desse, né? Ah, sorte a sua. Por enquanto, a gente tá novinha ainda, né? Um aninho. Quase um aninho. É, sorte a sua. Ai, tá bom. Tô certo. Mas é isso. Sempre aparece também, né, gente? Pode não ser um caso de desobsessão, aquela coisa dramática mesmo, que você olha e a coisa tá feia, né? Tá feia. Você vê ali que a pessoa tá literalmente possuída, né? Mas é bom sempre lembrar que muitas vezes, né, nós temos um problema de doença ou nós temos um problema de depressão ou alguma questão que pode ter uma influência espiritual também, né? Por isso que às vezes o médico não acha, né? Às vezes o médico não acha. Então pode ter também. Você recebe fora da tua casa e faz os benzimentos do lado de fora ou dentro da tua casa? Não, pro lado de fora. Isso. Pro lado de fora. Porque quando eu comecei, eu ficava procurando dentro de casa, ficava procurando pro lado de fora, sabe? Aí um certo dia eu cheguei num cantinho da casa ali do lado direito e eu cheguei naquele lugar e toda vez que eu chegava eu me arrepiava, assim, sabe? Eu senti uma coisa forte naquele lugar, né? E aí eu orei, eu olhava pra lá, olhava pra minhas plantas, olhava o cantinho, até tem um cantinho que dá, um portãozinho que dá pra, assim, como mandar embora, sabe? Pra rua, assim, né? Eu falei, olha, é aqui o lugar e ali o lugar. É isso mesmo. Aí eu ponho pro lado de fora, ele foi colocado pro lado de fora. Me conta sobre o seu ponto de força, o seu altar. Cada pessoa tem o seu próprio altar. Não tem altar certo e altar errado, gente. O altar, ele é seu, você faz dele o que você quiser. Portanto, o gosto é seu. Mas, existem alguns detalhes que eu gostaria que todos vocês que estão aqui prestassem um pouquinho de atenção que são os elementos da natureza com a sua força, né? O que no seu altar, Rose, não pode faltar de jeito nenhum? É a vela, a água, o incenso, as ervas, né? Que tem aqui atrás, as pedras também, né? Que eu tenho as pedras também que me acompanham, eu tenho a cristal e a ametista. A ametista. É, ametista e o cristal. E também o meu terço. O meu terço grande que é o terço que eu coloco por cima de mim que eu também recebi tipo um, assim, uma proteção, né? Um chamado para pôr esse terço em cima de mim. Até que quando eu jogo ele por cima de mim, eu me arrepio toda, assim. Ele tem uma vibração muito boa, esse terço. É um terço grandão de madeira, tem uma cruz também, eu uso a cruz também no benzimento. Muito lindo, isso mesmo. Cada benzedeira tem alguma coisa no corpo que é realmente um escudo de proteção. E também, gente, não tem o certo e errado. Cada um ou aprendeu com a bisavó, o bisavô, a avô, enfim, a mãe, o pai, de algum jeito. Ou vai receber esse chamado. E provavelmente, eu, Cris, acredito que tem uma relação com alguém algum antepassado que já faleceu e que talvez usasse também esse mesmo terço grande ou algum terço no pescoço. Tem sempre uma relação, é que a gente não sabe, né? Mas eu acredito que sim. Então, dizem até que toda benzedeira tem que ter um anel. Se dizia antigamente que tinha que ter um anel de proteção, né? Alguns aprenderam assim, outros não. eu sim, eu aprendi que sim. Mas, é isso que eu digo, gente, vocês vão achar um jeito de se proteger, né? Vocês vão achar aquele chamado, escutar. E esse terço seu é bem poderoso, hein, Rosa? Porque pequenininho ele não é não, hein? Não, ele é enorme. Ele é enorme. Ele é enorme, ele é bem grandão. muito bom, muito bem. É um escudo de São Jorge, né? Está indo para a guerra mesmo. É, esse aqui, ó, ele é de São Bento, ó. Aham. Ele é de São Bento. Ótimo. São Bento. Ele é uma proteção de São Bento. Ele tem a cruz dele, a cruz dele embaixo, em cima, é toda desenhada por São Bento. Muito bom. Você tem também uma Nossa Senhora ali atrás? Sim, eu também tenho. Tem uma Nossa Senhora que eu trouxe lá do altar, né? Eu coloquei ela aqui, mas lá eu tenho São Benedito, tenho ela e tem uma outra também que eu ganhei. Também eu deixo ela lá. Às vezes eu levo São Miguel também, porque eu tenho outro altar aqui dentro, né? Então tem que eu pego ele, o São Miguel e levo lá também. Miguel de Acante, São Miguel? São Miguel Arcan. Ok, muito bom. As ervas que você tem, que você costuma usar mais, quais são? O manjericão, a ruda e o alecrim. Às vezes eu uso a mirra, a malva, né? Às vezes eu uso essas outras também. A sálvia, quando eu não tenho essas mais principais mesmo, o manjericão, a ruda e o alecrim. Então, gente, manjericão, bom, eu não sei você, né, Rose, o que que você conhece das três ervas, mas provavelmente porque você trabalha aromaterapia também, né? Então, não deixa de ter um conhecimento bom, mas você está com três ervas, uma mais de descarrego mesmo, né? Uma outra que traz toda essa alegria, né? esse daquele amplo que é o alecrim e o manjericão é muito equilibrador o manjericão também, né? É uma erva coringa, na minha opinião. Sim, a sálvia também é muito boa, né? Muito boa. E também, gente, para benzer, quando é uma emergência, quando você não está na casa, quando tem que benzer de qualquer jeito, passou a mão em qualquer pauzinho, em qualquer matinho que você encontra na frente, ele já tem um poder enorme, né? Uma graminha. Está tudo certo, né? Aconteceu isso comigo domingo retrasado. Eu estava na minha mãe, a minha mãe falou assim para mim, benze a perna do teu pai e ela pediu benze o meu joelho também, eu falei, benze, a mãe tem arruda? Ela falou, não, eu não tenho. a mãe tem alecrim? Não, não tem. Eu fui lá numa plantinha dela que ela tinha pendurado lá, eu falei, licença, tá? Fui lá, acatei um raminho para cada um, uma forinha cada um e benze cada um deles com a forinha. E é isso mesmo, é um poder enorme. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui para você. Bom, então, Fátima, é uma perguntinha aqui, mas não era. Fica até o final que você vai receber e pensa na sua filha que você, como mãe, pode emanar para a filha, sim, um benzimento que você vai receber aqui as rezas também da Rose e depois as minhas, tá? Rose, a vela, você tem o poder do fogo, né? O fogo, além de ser libido, daquela vontade de viver, ele também é, ele transforma, você usa a vela para quê? Para a reza só, que é tudo, não é nada só, é bastante, ou o poder do fogo também? É, eu uso a vela e eu acendo na hora que eu vou atender o benzimento, né? Mas assim, tirando do benzimento, eu não acendo as velas, eu deixo mais só para o benzimento mesmo, né? Tá bom. Aí eu coloco o copo da água do lado, né? Sim, você coloca o copo d'água na frente como se fosse um filtro? Ou para trabalhar as emoções? Do lado direito eu coloco. Eu sempre coloco o copinho do lado direito da vela. Muito bom, tá? Tá ótimo. Eu acho que o seu bisavô tá muito feliz, viu? De te ver lá de cima, tá falando, olha só, essa minha bisneta tá fazendo direitinho do jeito que eu fazia. Olha o que você falou dele, me arrepiou inteirinha, com certeza. É, isso mesmo, isso mesmo. A tua filha, você tá passando a informação para ela? Ela já recebeu, ela já recebeu. Quando eu recebi dessa senhora, em 2017, ela recebeu junto, na mesma sexta-feira santa, ela foi comigo. Então, ela recebeu junto esse ensinamento dela, e do Florescer Bem, que ela tava junto comigo também, ela recebeu deles lá também, do Florescer. Ela, então, vai seguir esse caminho, e ela já está benzendo? Ela bense, sim, viu? Ela bense, ela tem uma mão para benzer, que você precisa de ver. Às vezes, eu não tô legal, às vezes, eu não tô em casa, eu ligo para ela, eu falo, filha, você pode passar um benzimento na mãe? É no mesmo da hora, você precisa de ver que mão que ela tem. Então, mãe e filha. Muito bom. Você gostaria de, antes, né, de você rezar e tudo mais, eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer. Em algum momento, você sofreu um repúdio de alguém que não entende o que é uma benzedeira, não tem o menor conhecimento do que é benzedeira, e acha que é uma coisa do mal? Se eu já tive repúdio dessa pessoa? Alguém, você já sofreu esse ataque, né, de certa forma? Sim. Já recebeu? Já. Tá, tá bom. E aí, você nem aí, né, não se importou, falou, ignorância a gente tem que entender, né? É. Deixa pra lá, né? É, deixa pra lá. Tá bom, tá ótimo. Bom, eu sempre fui chamada de bruxa, né, então, de benzedeira e bruxa ou bruxa benzedeira não tem muita diferença, né? Então... Minha filha fala, minha filha fala, mãe, eu sou uma bruxa. É, e é mesmo. Aliás, as mulheres são, né, então, as mulheres em geral, elas têm não só o poder do benzimento que a gente tá falando agora, mas as mulheres têm também o dom de mexer com as energias, né, de fazer aquela composição. Então, eu sempre falo no programa, Rose, que basta você fazer uma comida e colocar um negocinho, mais outro negocinho, das três mexidinhas e mais outro negocinho, isso é isso, é isso, né? É isso mesmo, minha filha fala pra mim, mãe, o que você fez com essa comida? Eu vou falar. Então, é isso mesmo. Você gostaria de deixar mais alguma coisa aqui pro pessoal antes de rezar, antes de transmitir as bênçãos pra aqueles que eu, as pessoas estão aqui, então, todas essas pessoas que estão aqui já sabem que vão receber uma energia através de uma reza, de uma oração, então, fiquem à vontade, se vocês não quiserem receber, vocês podem sair, né, da live, não tem problema, então, eu sei que todos que estão aqui estão pedindo pra que as energias possam ser emanadas, né, pra essas pessoas que estão aqui com a gente, você concorda? Sim. Tá, tá bom, então, todos que estão aqui estão pedindo pra receber essas, essa energia toda positiva que a Rose tá se preparando aí pra passar pra nós e depois, depois eu vou também fazer, como sempre, né, pra terminar o programa, ok? tem uma pergunta da outra vez que eu não respondi, me perguntaram por que eu usava sempre um lenço, né, por que? Esta aqui é uma das forças que eu tenho pra benzer, né, porque eu aprendi desse jeito, tá, gente? Então, eu tenho um lenço que eu coloco na cabeça, tá, eu aprendi dessa forma e, por sinal, as benzedeiras que estão na França, que são as benzedeiras de Santa Saracale, pra que vocês não saibam aí, Santa Saracale é uma santa que é, inclusive, chamada de santa protetora dos ciganos e essa santa, ela chegou na França e a maior festa de Santa Saracale acontece numa cidade francesa, a beira-mar, tá bom? E aí, eu aprendi a benzer sempre com lenço e ajuda muito porque acaba tampando também a minha coroa, que é o chakra coronário. Então, eu esclareço a pergunta que surgiu aqui, já da outra vez, e eu não escondo nada, é assim que eu aprendi e me ajuda demais. Se concentrem, pessoal, concentrem, o benzimento, ele funciona porque vocês estão autorizando, porque vocês têm fé e porque vocês não desconfiam e duvidam daquilo que vocês estão recebendo, vocês estão acreditando nisso que está acontecendo agora. Então, além desse copinho do lado que vai ser abençoado, vocês vão receber na proporção que vocês acreditam, que vocês têm fé. Então, nós somos benzedeiros, benzedeiras, mas vocês recebem aquilo que vocês acreditam. Então, concentrem, tenham bastante fé, bastante fé, e recebam mesmo de braços abertos, de coração e mente aberto para seguir aí a vida, que a vida não é uma vida fácil para ninguém, é uma vida com as suas dificuldades, com seus desafios. Não se esqueçam que vocês, as mães, podem pensar nos seus filhos. Eu digo que cada um ensina de um jeito, tá, gente? Não tem certo e errado. Vou deixar bem claro isso. Mas, as mães podem pedir para os seus filhos, porque são aquelas que, desejando o bem para os seus filhos, é isso que interessa, né? Vamos lá, ficar concentradinhos. Rose, fique à vontade. Eu, Rosemara, através da minha força, da força do vô Antônio, da força de Nossa Senhora Aparecida, peço licença aos guardiões de todos os que estão aqui presentes, aqui e agora, peço e determino que a cura se restabeleça, a saúde, a paz, a alegria, a prosperidade, a harmonia, a união. Se for do merecimento da vontade divina, está feito. Assim seja. Se alguém tiver problemas problemas de pele, problemas de pele, além de, no final, poder estar usando essa água até para passar numa ferida, passar numa infecção, passar na perna de uma senhora, de uma avó, de uma mãe, ou um pai que esteja com problema na pele, pele ressecada, passar também para um bichinho, bichinho bebê também, vocês beberem essa água, eu vou fazer duas rezas agora, uma, vocês conhecem, que eu sempre faço no final, e a outra é para cobreiro. Eu gostaria, Rose, de saber se você tem mais alguma reza para fazer, fique à vontade. não, só essas mesmo, só essa. Então, tá bom. Muito bom. Ave Maria, mãe do menino Deus, olhe para esse menino com o mal do cobreiro e me dê a graça de tua força para curar esse andarilho. Recebo a força dos astros do mundo que vem da cabeça da terra e se faz aqui no aço da faca que vai cortar. O que eu corto? Cabeça, meio e rabo. O que eu benzo? Cobreiro brabo, corto no rabo em nome de Deus e da Virgem Maria. Cobreiro brabo, corto na cabeça e nome de Deus e da Virgem Maria. O que eu corto? Corto cobrão, aranha, aranhão, sapo, sapão. Corto a cabeça, corto o corto e o rabo. Assim seja e assim será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força da terra, do fogo, da água e do ar. eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal-olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleçam diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra a frente, que o vento sofre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga a fertilidade. Eu benzo na cura emocional do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nesta sagrada terra, vamos amar, acolher e cuidar. Salve a nossa ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge. Que Deus nos guarde, amém, que assim seja e assim será. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês recebam as bênçãos, que vocês recebam as glórias que são de direito de vocês, que vocês sejam merecedores da cura, dos caminhos abertos, mas principalmente merecedores na conexão da fé, no retorno da fé em Deus. Que vocês possam ser pessoas melhores ou que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Que assim seja. Eu te agradeço de coração esse nosso encontro de amor, né? Que é isso, é um encontro de amor, é um encontro que a gente está aqui sem esperar nada, nada, nada em troca, apenas desejando que as pessoas possam ter um caminho mais iluminado. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço, Cris. Eu agradeço cada um de vocês aí que participou do nosso encontro, esse nosso, essa nossa prosa, essa boa prosa aí de benzedeiras vai estar no IGTV. Então, se vocês quiserem também assistir depois, convidar alguém para assistir. Na próxima terça-feira, às 18 horas, eu vou estar aqui novamente com mais uma pessoa especial, contando a sua história e nos abençoando também, com toda a sua força, sua energia. e não se esqueçam que domingo agora, das 9 às 11 horas da manhã, as porteiras, é uma porteira mesmo, as porteiras da terra do bugio, que é essa sagrada terra, estarão abertas aí para o bendimento presencial. Tá bom? Fiquem todos muito bem, um beijo bem carinhoso, bastante energia e usem essa água com bastante fé. Beijo! Beijo!